Oi, pessoal do Casa GNP! Quer uma dica para se inspirar e mudar a sua casa? Dá só uma olhada! A família da Annelise é grande, mas a sala deles é bem pequena e tem alguns problemas. O principal deles é o piso, que eles acham feio, e o fato dos móveis terem sido todos doados, então eles têm tamanhos diferentes que não combinam com o espaço. Pensando nas referências para esse projeto, eu escolhi um em que o borro aparece de uma forma mais intensa e com uma cor única em destaque. No caso, eu quero trabalhar o turquesa, a cor preferida da Bruna, filha da Annelise. Eu quero também que esse turquesa fique em contraposição com os móveis que eu vou propor. No caso, móveis mais rústicos, feitos de madeira de demolição. Eu também quero trazer algo mais natural e artesanal, por isso eu estou propondo macramê e também cestarias com trabalho indígena. Já o sofá, eu quero ele num tom de roxinho, com uma manta em tons terrosos e franjinha. Já para trazer leveza para o espaço e resolver o problema do piso que eles odiavam, eu estou propondo um piso laminado, bem claro, que vai trazer leveza e um contraponto para esses objetos mais rústicos e também flores, para deixar tudo mais delicado. A ideia e o Felipe são casados há anos, adoram viajar, são jornalistas, mas a sala deles é completamente sem personalidade. Ela é toda branca, não tem um móvel significativo, nada me chama a atenção. A referência que eu escolhi para tomar partido nesse projeto foi uma em que o estilo borra ele aparece, mas de forma menos carregada. Então eu parti para uma cor num tom de azul bem clarinho, combinando com um papel de parede no estilo ombre. Pensei também em móveis em tons de marrom, com detalhes num tom de verde. E pensando que eles me chamaram a atenção para o fato deles terem uma antiga casa, que eles têm uma memória afetiva com paredes laranjas, eu trouxe o laranja no sofá. E por fim, nos detalhes, eu quero ter cestarias, plantas pendentes que são suculentas, alguns objetos em corda e também cerâmicas. Eu sei que papel de parede é uma escolha difícil para muita gente, ainda mais combinar papel de parede com uma cor. Então, se você quer fazer algo mais neutro, escolha um papel de parede de uma cor que tem tons próximos, como nesse exemplo aqui. Mas se você quer mostrar já uma certa ousadia na sua escolha, vá para um tom análogo, como esse padrão com essa cor. Agora, se você quer deixar bem claro e demarcado que você gosta de cores, escolhe uma cor complementar e faz uma parede bem ousada com uma cor bem diferente. Na casa da Annelise, eu tenho um macramê, que é uma tecelagem manual feita com fios de barbantes e nós. Eu escolhi um macramê bem grande e num tom claro, para ele se opor à parede turquesa. Já na casa da ID, eu tenho uma tapeçaria na parede. Ao invés de colocar um tapete no chão, eu optei, dado que o desenho dele é muito bonito, e usar ele no lugar de um painel. Essas são dicas não convencionais para você pensar a decoração de uma parede. Tapetes, cestarias, macramês, tudo isso foge do óbvio da foto e do quadro. Não existe uma cerâmica igual a outra no mundo. Eu adoro trabalhar em decoração o artesanato brasileiro, porque valoriza a nossa cultura. Curtiu? Então deixe o seu like e os seus comentários e não se esquece de se inscrever e ficar por dentro de tudo o que rola aqui no Casa GNT. Tchau.